Maicon Leão, para o orçamento da dona de casa, do trabalhador, colocar lá um armário planejado é muito caro. Você tem que fazer um esforço danado, você tem que economizar. Aí você contrata o serviço e você espera no mínimo que o serviço chegue na sua casa. Vai pagar, sei lá, a vista em três vezes ou mais. Mas tem gente dando golpe, contratando esse serviço, prometendo instalar armários planejados, até de alto padrão, e não colocando esses armários nas casas das pessoas, Maicon. Que história é essa? E é caso de polícia. É com você. Exatamente, Lucilio. Boa tarde para você, para quem está em casa. Tem gente que planeja uma vida inteira construir aquela cozinha dos sonhos, ou sei lá, o quarto do filho planejado, e desenha, estuda durante vários meses, igual você falou, às vezes até anos, junta dinheiro, e aí procura uma empresa que parece ser séria, faz um contrato, mas aí passa um mês, dois meses, três meses, um ano, e nada desse material fica pronto. Só que isso não aconteceu só com uma pessoa, não. A gente estava falando direto aqui da DECOM, porque, igual você disse, se transformou em caso de polícia, até agora mais de 20 pessoas já procuraram aqui a delegacia justamente para denunciar essa situação. O prejuízo, só até agora, já ultrapassa mais de um milhão e meio de reais. Quem está ao meu lado é o delegado, que vai explicar para a gente todos os detalhes dessa investigação. Delegado, a gente está falando aí de um milhão e meio de reais, mas esse número pode aumentar, porque conforme as pessoas vão sabendo, vão entrando em contato, outras procuram a delegacia. Como que funcionava esse esquema? A empresa é grande, né? A empresa é grande, a empresa é conhecida em todo o estado, né? Tem filiais, não só no estado de Goiás, também como no Pará, no Mato Grosso, né? Diversas cidades pelo interior de Goiás. E a pessoa procurava essa empresa porque, como você disse, ela acreditava que contratando uma empresa, ela não teria problemas para ter o seu serviço feito, o seu serviço pronto, mas não era o que ocorria. As pessoas esperavam mais de um ano e meio, e aí então decidiram procurar a delegacia, né? E comunicar esses fatos. Delegado, essa empresa fica em Goiânia, numa das principais avenidas, que é a 136. Como você disse, existem outras filiais por aí, mas onde a polícia encontrou o problema é justamente nasquelas que pertencem à rede, que são desde os fundadores lá atrás? Isso. As filiais e a sede, né, que tem os problemas, são as dos fundadores. Elas têm sede em Goiânia, em Rio Verde e em Mineiros. Foram cumpridos mandados de busca, né, em Rio Verde, Mineiros e Goiânia, e também foi efetuada a prisão dos dois sócios proprietários. A gente fala em móveis planejados, às vezes a pessoa que está em casa até pensa, não, às vezes é um armário, algo mais em conta, mas na verdade a gente está falando de uma empresa que vendia justamente essa imagem de produtos de extrema qualidade, que por conta disso tinha um preço elevado? Ela vendia sonhos, né, os móveis eles eram luxo, de alto padrão, temos contratos aí de vítimas, até de contratos de 200 mil reais para fazer dois cômodos. Então, assim, os móveis são valores exorbitantes e mesmo assim não eram entregues. Obrigado, a gente está falando da Operação Pinóquio, que terminou hoje na prisão de duas pessoas. Daqui para frente, existe a possibilidade de outras pessoas serem presas? A expectativa da polícia é que aconteça o quê? Essa operação, ela foi despreendida só a primeira etapa da investigação, né, existe a possibilidade de ter mais pessoas envolvidas, que aí nesse caso a gente vai até vislumbrar uma possível associação criminosa, uma lavagem de capitais, alguma coisa nesse aspecto. Nesse primeiro momento foram identificados prejuízos em Goiânia, Rio Verde, Jatai, Mineiros, onde mais? E em Tumbiara também, né, até o momento foram esses locais, as vítimas que procuraram a delegacia foram essas, mas ainda a estimativa é de que é por volta de 50 vítimas, por todo o estado de Goiás. Então agora com a divulgação na mídia, a gente espera que muito mais vítimas, em torno de 50, meia centena, procurem a delegacia e comecem a notificar os fatos. Você e Luciano, a gente ressalta justamente a importância dessa denúncia, porque foi com base nas primeiras pessoas que chegaram até aqui, que foram comunicando outras e que resultou na prisão desses dois, né? Isso, a gente, muitas vezes a pessoa espera, tem a esperança de receber esses móveis e aguarda para poder procurar a delegacia. Como viu que não recebeu esses móveis, passaram-se anos e não procuraram a delegacia, quando procuraram, se depararam-se aqui com outros consumidores. Só então a delegacia passou a conhecer esses fatos concretamente e então que desprendeu as investigações. Delegado, obrigado pela participação do senhor no Jornal do Meio Dia, pelos esclarecimentos. É difícil até a gente dar dica para as pessoas, que a gente está falando de uma loja grande, bem, num setor bem localizado, que a pessoa acaba ficando num prejuízo, igual o delegado falou, de 200 mil reais. A gente espera que a justiça faça a parte dela, que pelo menos parte desse prejuízo as pessoas consigam recuperar, né, Lucilio, Luciana? Com certeza. E a gente coloca o 197 na tela, obrigado, Marco, e parabenize aí a delegacia do consumidor por esse trabalho. 197, denuncie, você aí, de alguma forma, fez alguma encomenda aí de um orçamento ou até de um serviço de imóveis planejados, não recebeu aí na sua casa? 197, denuncie na polícia, divulgue a empresa. Esses bandidos não podem continuar aí atuando como prestadores de serviço.